Eu tentei entender a tarde toda os motivos de Fernando Diniz ser o novo técnico interino da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti. Vamos bater um papo bem rapidinho sobre essa questão? Eu sou Vinícius Matins e você está no canal 4 Linhas. Nos ajude a esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Sim, saiu no GE nesta terça-feira a notícia de que Fernando Diniz será o técnico interino da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti, que ainda não sabe se virá no início do ano que vem ou só no meio de 2024. Só que Fernando Diniz vai conciliar o seu trabalho como interino na seleção e também no Fluminense, seu atual clube que disputa, inclusive, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2023. E surgiu algumas dúvidas na minha cabeça sobre esse assunto, sobre a escolha de Fernando Diniz. A primeira é, por qual o intuito a CBF escolheu um treinador que já está empregado, que está totalmente focado em um clube que está disputando competições pesadas aqui do nosso continente sul-americano, também do futebol brasileiro? Por qual motivo a CBF é refém de qualquer treinador? Porque, primeiro de tudo, o modelo de jogo do Fernando Diniz é diferente do modelo de jogo do Carlo Ancelotti, e o modelo de jogo, que a gente costuma dizer, é a forma com que as suas equipes se comportam em campo. Então, o modelo de jogo do Fernando Diniz é como o Fluminense se comporta com a bola nos pés, sem ela, em bolas paradas, são os comportamentos padronizados da equipe, e isso é chamado modelo de jogo. E o modelo de jogo do Fernando Diniz é diferente do Carlo Ancelotti. Para resumir, é claro que eu vou ser injusto, mas para resumir, para facilitar o entendimento, o Fernando Diniz tem uma ideia muito clara do seu modelo de jogo, e ele convence os seus atletas para que os atletas possam desempenhar o que ele quer dentro da ideia. Já o Carlo Ancelotti, ele, claro que tem o seu modelo de jogo, mas ele vai mexendo, vai adequando as suas ideias com base nas características que ele tem no elenco. Então, são duas formas diferentes de trabalhar. E aí já tem algo que é difícil concordar, né? Porque você vai estar arrumando um terreno para um treinador que pensa de uma forma, só que com um interino que é de outra forma diferente. Aí muita gente pode falar, ah cara, mas pô, o Fluminense do Fernando Diniz gosta muito de aglomerar jogadores no setor da bola, né? Gosta de ter a superioridade numérica. E isso acontece algumas vezes no Real Madrid, do técnico Carlo Ancelotti. Mas gente, em organização ofensiva, que é uma fase do jogo, você ter movimentos similares, não quer dizer que os treinadores têm ideias parecidas ou próximas. São coisas totalmente diferentes. Mas, levando em consideração ainda esse assunto, o Fernando Diniz vai conseguir conciliar o Fluminense e a seleção brasileira? Ele vai conseguir dar 100% de foco, vai estar 100% focado no clube e na seleção? Não é uma tarefa muito complicada, principalmente em 2023, sendo que vai afunilar aqui a temporada do futebol nacional, do futebol brasileiro? Vai chegar o mata-mata da Libertadores? Vai chegar numa situação, vou usar esse termo, mas não seria o ideal. crítico do Campeonato Brasileiro, será que o Diniz vai conseguir conciliar o clube e a seleção? Claro que eu não estou questionando a qualidade técnica dele como treinador. Em nenhum momento eu entrei nesse mérito. Eu estou falando mesmo de desgaste, né? De você conciliar atletas diferentes, né? De você conseguir acompanhar os atletas que não atuam aqui no futebol brasileiro para convocações, né? Então, é uma tarefa difícil, isso a gente tem que concordar. Outra questão, o Tite, quando era treinador da seleção brasileira, ele foi muito criticado quando convocava jogadores do Corinthians. E ele, na altura, nem era mais treinador do Corinthians. Há um certo tempo já tinha se desvencilhado de clubes. E mesmo assim, ele era criticado veementemente. Batiam, claro que, entre aspas, no treinador, né? Pegavam pesado com ele por conta de convocações de atletas que trabalharam com ele no Corinthians ou atletas que, naquele momento, estavam no clube paulista. Agora, imagine a situação do Fernando Diniz convocando jogadores que trabalham com ele no Fluminense. E outra, ele vai fazer isso ou ele vai segurar os caras? Ah, pô, aí vai me comprometer, né? Imagine, eu tô trabalhando no Fluminense, que paga o meu salário e eu vou convocar pra seleção brasileira um desses atletas e imagina uma situação que o atleta se machuque e fique fora de uma situação importante. Talvez um jogo importante de Libertadores, jogo fundamental de Campeonato Brasileiro. Será que ele vai fazer isso? Então, são muitas dúvidas, muitas questões. Eu acho que é uma sinuca de bico. É você arriscar realmente, cara, né? Outra coisa, o presidente da CBF tem a ciência disso? Vamos imaginar uma situação. Ele sabe que o Fernando Diniz pensa diferente do técnico Cardo Antilotti? Será que ele tem essa convicção? É claro que eu não tô questionando a capacidade dele, mas abre, né? Abre essa curva, abre essa lacuna, sabendo que são dois atletas que pensam o futebol de forma diferente. Outra coisa, também abre uma outra lacuna. Será que ele não quis bancar o Fernando Diniz como o técnico principal da seleção? E por conta disso, convidou o treinador pra ser interino? Pra que o pessoal não caísse matando nele em críticas, né? Dizendo que o Diniz não tinha capacidade pra ocupar o cargo. E por conta disso, foi lá e trouxe, vai trazer o treinador como interino? E imaginando outra situação, imagine que como o Diniz, como interino da seleção, ele consiga bons desempenhos e resultados. Será que ele ainda vai manter a convicção no técnico Cardo Antilotti? Ou ele vai efetivar o Fernando Diniz? Então são muitas questões, são muitas lacunas que abrem. Muitas dúvidas, né? Imagina uma situação que o Cardo Antilotti vai muito bem no Real Madrid e consiga, sei lá, ser campeão do Campeonato Espanhol, ser campeão da UEFA Champions League, lá da Liga dos Campeões da Europa. Ele vai aceitar vir aqui pra seleção brasileira? Porque até então é um acordo apalavrado, né? Porque oficialmente o técnico Cardo Antilotti não se pronunciou, o Real Madrid também não. O que a gente sabe, são notícias de portais oficiais, claro. Claro, aqui o pessoal do Brasil dando a informação, mas Cardo Antilotti não se posicionou. E o Real Madrid também não se posicionou. Então, eu acho que é uma situação muito complicada, né? Você ficar refém de um técnico e sabendo, ou não sei, tem a garantia que ele realmente vai treinar na seleção brasileira? E se o Fernando Diniz for bem, o Edinaldo Rodrigues vai torná-lo, o Diniz, como o técnico principal da seleção e vai abdicar do técnico Cardo Antilotti, ou ele vai manter até o fim o Antilotti? Vai confiar na palavra dele pra que ele assuma o cargo da seleção brasileira? Então, são muitas dúvidas, muitas questões, tá? Analisando campo e bola, ideias de treinador. Acho que são ideias diferentes de Diniz e de Cardo Antilotti. Pode ser que o Diniz converse com o Cardo Antilotti pra entender as ideias dele, o que ele gostaria? Não sei, cara. De verdade, não sei. Ainda tá muito recente. Quando saiu a notícia de que o Antilotti seria o treinador da seleção no ano que vem, nos portais de notícias, havia uma expectativa da CBF de que o Antilotti fosse indicar um treinador pra ser o interino até ele assumir. E a gente viu que isso, pelo menos nesse momento, não aconteceu. Então, de verdade, cara, eu acho uma decisão muito equivocada. Muito arriscada. Se é pra você colocar o Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira, então entenda as ideias dele e já trate como um treinador principal. Você colocar como interino pra trazer um outro treinador de fora com uma ideia diferente, eu não vejo como o melhor caminho. Mas é só isso que eu penso. Essa é só a minha opinião. E eu quero ouvir a sua aqui nos comentários. O que você acha? Gostou do nome do Fernando Diniz? Você acha que as ideias dele é parecida com o do técnico Carlo Antilotti do Real Madrid? Pode ficar tranquilo que, com muito respeito, eu vou ler e responder a todos. Beleza, rapaziada? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de ajudar esse trabalho independente. Se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!